Como é que eu pronuncia esse? SCO, é o Sistema de Comando em Operações, se reuniu para discutir ações estratégicas diante da cheia do Rio Doce. A reunião foi realizada no prédio da Prefeitura de Governador Vladares. A previsão é que o nível do rio chegue a 3,60 metros na tarde dessa segunda-feira. É o aguaceiro que vem lá de cima, né, da região lá de Ponte Nova, o Bar, aquela região lá. O Roberto Tomaz, ele conversou com o prefeito de Governador Vladares, André Melo, sem partido, e o prefeito vai falar para a gente aqui. Ô, Tomaz, por favor, informação, amigo. Nicomé, dizia uma reunião agora há pouco, no quarto andar da Prefeitura, reuniu o prefeito de Governador Vladares, também autoridades e também as pessoas que estão ligadas à segurança pública aqui do nosso município, bem como a defesa civil. André, o que foi dito nessa reunião? Qual a situação de Governador Vladares hoje? É, hoje nós temos o SCO aqui, que é o Sistema Comando e Operações, e que a gente sempre se reúne quando precisa de alguma situação de emergência, de definir alguma coisa, né. Então a gente nivela todas as informações para que não hajam desencontros, né, e hoje a situação é, vai lá dar o rio, o rio doce subindo, né, podendo chegar a 3,5 metros, 3,60 metros no final da tarde, ou seja, já uma pequena enchente, então para que as pessoas fiquem prevenidas e aí a gente tem todas as ações a serem cumpridas, né, tanto do nosso secretariado como dos órgãos de segurança, como bombeiro, polícia civil, polícia militar, ambiental. Então a gente nivela isso tudo para a gente poder antecipar para a população, para que a gente não tenha perda de vida e nem perda material, né, na nossa cidade, assim como nós fizemos em outras enchentes. As pessoas afetadas podem usar que tipo de canal para ter, né, orientação e também pedir ajuda? 1,99 é o número da defesa civil, 1,99 está pronta para, se você precisar de um resgate, precisar de um caminhão, precisar de acionar o bombeiro, até 1,99 consegue acionar, então 1,99 é a nossa fonte de informação oficial. A previsão do rio doce para hoje? 3,50, 3,60 até as 18 horas, aí a tendência, a nossa esperança é que estabilize e recue à noite, mas aí depende das chuvas que ainda estão marcadas para as cabeceiras. O município já tem algum local para poder abrigar essas famílias que forem atingidas? Todas as escolas municipais que não estejam na área de inundação estão à disposição, já recebemos, estão de 60 pessoas desabrigadas e vamos estar à disposição, inclusive as escolas estaduais também, já é um alinhamento muito bom com o governo do estado, com a defesa civil do estado, com a secretária, com a superintendência de educação que colocou todas as escolas estaduais também à disposição. Só mais um lembrete, né Nicomé, dizer o que é importante também, as pessoas solidárias também disponibilizar até o tempo, pode ajudar muito, né André, porque muita gente vai precisar. É claro, a gente tem os voluntários barqueiros, por exemplo, que lógico, com carteira, né, que saibam pilotar, então isso é muito importante para somar aos barcos das polícias, né, dos órgãos de segurança, mas é muito importante para agilizar esse resgate, agilizar o atendimento à população. Então, quem puder ajudar, isso é bem-vindo, desde que dentro de uma organização, não vamos criar uma situação, né, de aí eu vou resolver, eu vou ser herói, não existe isso. Procure o 9-9 e tem toda uma coordenação para você poder nos ajudar. Obrigado pela entrevista, então tá aí, Nicomé, muita atenção, né, e a todos também, um lembrete que vale muito a pena, que é sempre acessar os órgãos oficiais, bem como o site da Prefeitura de Governador Valadares, também o 9-9 com a Defesa Civil e, logicamente, a imprensa da cidade, lógico, a TV Leste em primeiro lugar. Nico. Obrigado, Tomás. Acompanhando aí a reunião, a gente viu ali alguns atores, né, que atuam na vida pública de Governador Valadares, pessoas do Executivo, do Legislativo, é um conjunto de esforço, né, eu vi ali representantes da Polícia Civil, vi também representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil em si, é um complexo de disciplinas que se juntam para tentar o bem comum, né, amenizar aquilo que o prefeito disse aí muito bem na entrevista. Primeiro, torcer para que não haja perda de vidas, que isso aí é o dano pior que a gente possa experimentar, e torcer para amenizar também os danos materiais, né, o prefeito falou uma frase curiosa aí, né, ninguém pode se portar como um herói nessa hora, peça ajuda, é, peça ajuda, isso é importante.